No vídeo de hoje, eu e Xinglao exploramos uma casa que ele comprou na Dark Web. O problema é que a ideia era ele mostrar coisas que ele já tinha percebido. Ele só não imaginava que no meio do vídeo ele descobriria coisas novas. Coisas novas que fizeram até mesmo ele se arrepender de ter comprado essa casa. Aqui está a casa da Dark Web. Eu prometi pra vocês que se vocês pedissem, Xinglao ia mostrar pra gente todos os segredos que muita gente ainda não sabe ou que principalmente eu ainda não sei. Então aqui estamos. Vamos ver se realmente é tudo isso que você fala, Xinglao. Olha, eu acabei comprando essa casa na Dark Web porque eu estava sem opção. A minha casa já estava sendo assombrada por palhaços. E quando eu vi que essa estava sendo vendida por 10 mil reais, eu falei, nossa, estou no paraíso. Mas acontece que aqui está sendo bem mais bizarro. É, o barato sai caro, né? O barato sai caro. Xinglao, então por onde você quer começar? Eu quero ver se é verdade isso mesmo. Eu tenho que ter certeza de que não tem ninguém brincando comigo, gente. É, não, a gente vai chegar lá. Olha aquele negócio, gente. É bizarro. Pera aí. Vocês estão falando do terceiro andar? Sim, por quê? Tem alguma coisa ali? Vamos lá, eu vi, gente. Eu vi um palhaço lá. Eu vi uma cara... Você não viu, menino? Para quem não sabe, esse cara aqui foi o primeiro youtuber a virar um palhaço da Dark Web. Foi horrível, cara. E ali no terceiro andar foi onde ele apareceu pela primeira vez. Eu não sei se é bom eu mostrar isso aqui, a não ser que seus inscritos estejam realmente curiosos. Gente, eu não sei não. Do jeito que ele está falando, eu não estou ligando muito para a curiosidade de vocês não, hein, gente. Eu estou com medo. Não, gente. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos começar. A gente tem que saber tudo o que está acontecendo. Tadinho de Sandega que eu falei lá. O Guilherme Sandega foi pego, Guilherme. Eu tenho pavor de viver o que o Sandega provavelmente viveu e nem lembra direito. Relaxa, a gente não vai deixar você viver isso. Não chora, meu amigo. Galera, essa aqui é a entrada da casa da Dark Web. Aparentemente, parece ser um local normal, Mamute. Mas se você vai dormir aqui mesmo, nesses dias, eu já tenho que te notificar os perigos que você está correndo. A partir do momento que você vai entrar aqui, eu preciso que você toque na minha mão e diga que está completamente de boa. Caso você... Eu nem sei se eu posso falar a palavra para o YouTube não quibar o vídeo. Eu estou assinando um contrato de ruim para mim. Eu... Ok. Ok, ok. Assinado. Mãe YouTuber, caso algo aconteça para o seu filho, eu quero saber se vocês não vão me culpar depois. Culpar? Eu já te culpo, né? Não tem essa. Então está tudo bem. Então aqui eu estou nessa. Está no zero a zero, hein, galera? Essa aqui é a sala da casa da Dark Web. Onde normalmente a Liga Mistério faz os seus planos, acaba enfrentando os palhaços e... Muita coisa bizarra acontece por aqui. Mano, para ser sincero, eu não sei se é por causa das informações que eu vou tendo, mas parece que até a aparência dela já está me dando medo. Eu acho que se não tivesse essas informações, eu ia achar linda essa casa. Mas com todas as informações, eu estou achando ela bizarra. Para mim, está a casa monstro, mano. Você ainda não dormiu aqui, isso aqui faz barulho de noite. De noite, isso aqui é bem pior. Bem pior. Pior quando toca aquela música lá em cima, mano. Ela não parece ter uma vibe assim pesada, parece que tem alguém que sempre me espia o meu. É, eu me sinto vigiado. Eu estou. Eu estou me sentindo vigiado todo momento. Eu só espero que você... Eu me sinto sempre vigiado aqui. Eu espero que seja só sentimento, que eu não esteja de fato sendo vigiado. Como? Vocês vão continuar aqui, vocês vão ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. É, se a gente fugir, a Dark Web vai atrás. Ela já sabe o nome de tudo da gente. Gente, o negócio, Xinguilau, é você mostrar tudo para a gente. E vamos te ajudar, porque senão essa saga não vai acabar, Xinguilau. Gente, eu, eu admito que eu estou olhando com um olho assim, ó. Imagina minha sobrancelha aqui. Eu tenho que ter um olhar desconfiado, gente. Se eu, em algum momento, descobrir que se Xinguilau, os amigos estão brincando com a minha cara, que é algum tipo de trollagem em algum momento... Mas aí a coisa vai ficar feia, meu parceiro. Eu não vou nem perder muito tempo. Já vou mostrar os piores lugares para você, tá? Os lugares mais bizarros. Como que ele vai estar trollando a gente? Eu virei palhaço, Guilherme. Não, igual eu falei, eu desconfio o quê? É verdade, mas eu sinto medo de ele me encher algumas coisinhas só para... Espera aí. A música voltou. Não, cara, logo agora, velho. Pode ser, pode ser. Espera, gente, espera, gente, calma. Ele já sabe que o Guilherme está aqui, Xinguilau. Não, era melhor ter ficado em casa mesmo, hein, mãe? Eu acho que eu não sei. Tá, 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 pelo jeito, calma. A música, essa é a música que indica que tem alguma coisa aqui em casa. Ela aparece e para do nada. Xinguilau, Xinguilau, ele está rindo da nossa cara. Ele falou assim, pronto, o peixe está aqui. Eu não precisei nem pescar. É mamute, não é peixe, não. Eu estou tranquilo ainda, porque esse tipo de coisa acontece direto na minha casa. Eu estou preocupado com os convidados. Eu estou preocupado também com os convidados. Eu estou tentando de verdade não deixar vocês apavorados, mas aqui acontece coisa bizarra. A gente está aqui, a gente tem que lidar com a realidade. Se tiver que ficar apavorado, a gente vai ficar apavorado. Ô, mãe, você devia ter trazido uma cadeira de casa, então vai quebrar a cadeira dele também. Ai, depois eu te dou outra, mas então eu vou pegar um chinelo, né? O chinelo, o chinelo é melhor. Gente, vocês estão me deixando para trás uma casa que dá medo dessa, meu parceiro? Vocês não têm noção, não? Ah, parceiro, vocês estão doidos. Como vocês me deixam para trás? Eu estava olhando ali para ver se tinha alguma coisa fake aqui que vocês estavam escondendo de mim. Eu já falei que eu estou espiriotando essa casa. Nesse momento, você está na casa da Dark Web e aqui é o terceiro andar. Você está em mais perigo do que você imagina, cara. Não fala isso não, não fala isso não. Fala para ele, essa nega, que os palhaços aparecem do jeito mais bizarro. Para que já aconteceu muita coisa bizarra, desde quando a gente abriu aquilo dali, meu Deus. Música, o flop. Então vocês estão falando que aqui é o cômodo mais bizarro da casa que já é bizarra. Então aqui é a concentração da bizarrice. Aqui é o lugar de onde vem a música. Essa música que vocês acabaram de ouvir normalmente vem dessa porta aqui. Tem uma câmera que não fui eu que instalei, isso já estava na casa da Dark Web. É como se alguém realmente não quisesse que a gente entrasse ali. E ela funciona, essa câmera? Eu não tenho acesso a ela, eu não sei quem vigia a gente. Mamute, eu nem vou entrar ali agora. Mas quem acompanha o canal já viu no vídeo do Bloco. Ele vivia entrando aqui, saiu até uma luz vermelha bizarra. Eu ainda comentei que parecia uma luz do capiroto. É bem estranho, olha. E ainda por cima, o meu estúdio está em reforma. E o único lugar que eu estou tendo para gravar os vídeos é aqui do lado. Aqui tem o meu Chrome aqui. E eu tive que instalar o meu PC aqui. E às vezes eu fico de madrugada com medo editando, editando, sei lá, medindo o meu PC. Mano, você é maluco. Você está dando brecha. Você está dando brecha para o inimigo. Mano, olha a cara. Eu consegui imaginar você ali editando, chegando um bicho por... É pior, olha. Torcendo o pescoço dele. Está vendo aquilo ali, olha? Para passar de quem não sabe para onde é que vai. Ah não, mano. Esse maluco fica ali no computador. Mano, quanto mais você cava, mais sujeira você acha. Quanto mais você cava, mais coisa estranha você acha nessa casa. Aqui tem essa escada bizarra que... Bem, até hoje eu não tive coragem de entrar. Nossa. Você lembra que no primeiro dia aqui nessa casa, a música estava vindo daí, mano? Então, a música às vezes vem daqui, vem de lá. É como se fosse ligado. Isso que eu ia falar. Está tudo interligado. Tem pessoas que, em teoria, tem túneis aqui embaixo dessa casa. Porque ela é muito antiga. Então, eu não sei o que se passa aqui. Esse lugar, ele é aberto. Cuidado, velho. Mas eu não vou, eu não tenho coragem de entrar. Ainda mais com vocês aqui que tem a perigo. Mano, sabe qual a sensação que eu estou tendo com essa casa? É que as poucas coisas que vocês sabem é só uma porcentagem. Eu acho que, tipo, por exemplo, coisas assim, entradas é só um pedaço do que vocês sabem. Tem coisas que vocês nem chegaram a descobrir ainda. Eu estou até olhando aqui os cantinhos. Parece que eu vou abrir aqui, vai ter um negócio atrás. Ali deve ser aonde ele leva as pessoas que ele pega. Os youtubers. O Zozo, não é? Meu Deus do céu. É o Zozo, gente. O Zozo. Porque ali deve ser a casa do Zozo e ali... Ô, Sandega, você não lembra de você estar ali nada? Quando eu voltei ao normal, eu sentia fortes dores de cabeça aqui, ali, em alguns outros pontos da casa. Quando você tinha esse flashbacks do que... Caramba. A minha mãe, ela falou que ela está tendo alguns pesadelos que, às vezes, ela lembra dela sendo levada por um palhaço. Mas a gente não sabe se é só um pesadelo ou se, de repente, pode ser algum tipo de flashback e entregue em sonhos. Não, não, pera aí. Você também tem os pesadelos? Tenho, tenho muito. O que é isso, mano? O palhaço, sabe? Está me puxando, mas eu não lembro de nada. Você lembra onde você estava quando rolou a transformação? Eu lembro, Guilherme. Aquela hora que eu falei para você, Guilherme. Você estava na rua. Na rua, eu estava lá. E aí você lembra que tem um momento que você sumiu. Agora a transformação você não lembra. Você não lembrava. Não, eu falei, Guilherme, é você, é você. De repente, eu não lembro mais de nada. Agora, quando eu durmo, eu tenho muito pesadelo que o palhaço está me pegando. É uma coisa, uma sensação horrível. Pera, o que você falou faz sentido. Parece que as coisas aqui são interligadas e já que você já virou um palhaço e tem esses pesadelos, às vezes você pode ter alguma... Alguma lembrança. Você acha que ela foi trazida para cá? Eu não sei. Mas tem um lugar aqui da casa que para mim é o mais misterioso de todos. Eu vou levar vocês lá agora. Eu chamo lá de Bunker da Dark Web. Esse aqui é o famoso Bunker da Dark Web. É o único local que eu não consigo entrar. Eu não tenho acesso e eu escuto batidas daqui. Mano, não, é possível. Cada hora surge um outro lugar bizarro. Essa casa é um colecionador de lugar bizarro, mãe. Eu acho que eu lembro de alguma coisa disso aqui no meu sonho. Parece que não é... Parece que é... Certeza, mãe. É, aham. Você lembra disso? É familiar. Então, pera. Você está acabando com a teoria de que... Então, que eu estava pensando. Será que não é só sonhos porque você tem medo? Pode ser que tem coisas desconectadas. É impossível porque aqui não dá pra vir. É muito pesado. A não ser que eu use alguma ferramenta. Tem alguma coisa familiária aqui. Algum lugar que eu não sei te falar o que é. Mas quando eu chego perto aqui, ou quando eu estou nessa casa, me dá muito assim... Uma sensação ruim, sabe? É a primeira vez que vocês estão aqui na minha cidade? É a primeira vez. A gente nunca veio pra... Já veio aqui, mãe? Nunca. É que essa casa é muito antiga. Às vezes vocês visitaram antes de eu morar aqui. Não, eu nunca vim. Minha mãe também não. Não, não. É a primeira vez que a gente veio pro Paraná. Beleza, então... Até agora a gente não sabe o que tem aqui. Uma multista aqui, qualquer hora a gente pode tentar abrir. Mas... Tem grandes chances de... A gente encontrar algo que a gente não quer encontrar. Nossa, lembra de falar. Então se tá quieto, eu prefiro deixar quieto. Aí eu fico no dilema, porque tipo... A gente não quer encontrar, é óbvio. Mas talvez se tiver alguma coisa significativa, fosse bom encontrar de uma vez, sofrer o que tem que sofrer e descobrir a verdade. Ou isso pode ser um túnel, gente, que leva até aquela escada lá. Até lá em cima. É uma boa teoria. O dono da casa me falou que a casa é tão antiga que realmente pode existir túneis ou bunkers aqui embaixo. Porque ele não pegava um monte de gente pra ele hipnotizar e virar palhaço. Isso aí deve ser um espaço gigante aonde ele jogava as pessoas aí, entendeu? Não sei. É muita coisa que pode ser. Fica um negócio muito em aberto. Pode ser muita coisa, pode não ser. Se vocês acham isso misterioso... É porque vocês não viram o próximo local que eu vou levar vocês. Ah, não acabou, Cheguelão. O que que é isso? Ai, gente, eu tô achando que a coisa tá ficando feia, não. Vai ficar mais feia ainda. Gente, onde que ele tá indo? Ai, ai, ai. Tem que Xinguilão tá aprontando já, hein, gente? Gente, onde é isso? Essa aqui é a garagem. Hoje, futuramente, vai ser o QG da Liga Mistério, onde a gente vai resolver os casos e vai colocar o computador aqui. Ainda? Tá reforma. A porta parece que tá obstruída. Estranho, Xinguilão. Mas tem um local misterioso aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada. Como vocês podem ver, tá em reforma. Ah, tá obstruída por isso aqui. Ainda não tem nada demais aqui dentro. É só um local escuro e bizarro. Mas logo, logo vai tá bem legal. O problema é que fuçando por aqui, a gente encontrou isso. Não foi aqui que o Sandega tava, Xinguilão? Bem, é. Quem segue o canal sabe que aqui a gente destransformou ele, fez ele virar humano novamente. Mas aqui a gente reparou que tinha um detalhe de pé. É uma porta. Nessa porta aqui, a gente também costuma ouvir batidas. Só que eu não quero entrar aqui. Porque aqui tem um espaço onde lá dentro não tem acesso. Então realmente pode ser só um armário. Mas essa casa tem tanta coisa bizarra que eu não tenho coragem de mexer. Mano, não é possível. É só eu fazer isso aqui e abrir. Mas eu tô com tanto medo e tanto trauma de tudo que tá acontecendo que eu não quero. Mano, Ju, eu tava pensando em falar só abre. Mas agora, mano, eu não sei. É igual eu falei, quanto mais cava, mais coisa acha. Mais coisa acha? Então, mais problema aparece. Vamos resolver primeiro os que a gente tem e depois a gente explora esses locais. Meu Deus, mano. Cara, eu tô nem olhando bem. Tem outra entrada aqui em cima. Tem uma outra entrada. E essa tá trancada. Mano, eu acabei de achar isso em vídeo. Mano, eu acabei de falar. Vai ter coisas que você ainda não descobriu. Você descobriu agora em vídeo. Cara, deve ter tanta coisa também enterrada por esse quintal. Gente, a coisa tá ficando mais séria do que a gente imaginava. Mano, isso é um negócio realmente, essa questão de enterrado. Porque olha quanta grama, olha quanta terra. Cada centímetro quadrado pode ter coisa. O meu cachorro não é de ficar cavando o quintal. Você pode olhar o quintal todo, não tem um buraco. Nessa árvore em específico, os três cachorros não param de escavar. Eles estão escavando isso aqui loucamente. E se eles estão cavando, eles estão sentindo cheiro. Eles estão sentindo alguma coisa. Tem alguma coisa aí, então. Xinglau, tem alguma coisa. E tá batendo. Agora que você falou que pode ter coisas embaixo. Sim. Vocês agora têm que admitir. Não foi uma boa ideia vocês terem vindo aqui. Não, eu tô começando a me reivindicar. Era mais fácil me chamar pra ir lá. Porque vocês virem aqui, vocês são doidos. Eu sabia que a coisa era feia, mas eu não sabia que era tanto. O que que é isso? Como que vocês estão nessa cidade ainda? Eu já tinha mudado de país se eu fosse vocês. É, mas se eu for milionário, eu faço isso. Enquanto não, eu tenho que ficar aqui na casa da Dark Web. Gente, não sei. Só que alguma coisa a gente tem que fazer, Guilherme. A gente tem que fazer pra ajudar ele aqui. Agora que a gente tá aqui, agora a gente vai se ajudar. Agora eu tô comprometido de verdade ajudar vocês dois. Porque eu me sinto culpado, tá? Eu quero pedir desculpa. Você, mãe, youtuber, não queria meter vocês nisso. Na verdade. Desculpa também, mamutinho gelado. Isso foi tudo culpa minha. Gente, eu tava muito brava com o Xinglau, muito. Ainda tô um pouco, tá? Só que se Guilherme não fosse enxerido de ir lá se meter no canal, não era pra tá acontecendo isso. Não, imagina. Eu fiz isso tudo, tá? A verdade é que nós dois somos enxeridos e temos uma parcela de culpa, mãe. Ah, eu vou falar a verdade. É a culpa do Guilherme. É totalmente... Ah, as ideias dele eram... Eu não sabia que ia ficar tão feia a coisa. Muito, muito. Ainda mais depois que eu virei uma palhaça. Gente, oficialmente eu estou arrependido. Esse é o sentimento que eu tô sentindo. O Xinglau tá revelando coisas que não só revelando, como descobrindo. No meio do vídeo, gente, no meio do meu vídeo, teve o Xinglau descobrindo que tem outra entrada ali trancada. Eu literalmente falei isso, eu matei a charada. Parece que quanto mais a gente cava, mais coisa vai achando. Não só as coisas que ele já sabe, como coisas que ele ainda não sabe. A gente tem muita questão pra resolver aqui, gente. Então, continua acompanhando todos os canais, esse canal, o canal dele. E continue avisando os youtubers, porque a coisa é séria e a gente tá em perigo. Se você veio do canal Bowers e caiu de paraquedas no canal do Mamute, se inscreve agora, porque ele vai começar a gravar conteúdos aqui dentro da casa. Como vocês sabem, só vocês estão ajudando a gente, só de comentar e interagir, entendeu? A gente vai registrando e documentando tudo isso. É isso, gente. Deseje boa sorte, porque a gente vai precisar.